É possível estimar o consumo de forragem, animais e pastejo com o método de observação direta? Fique comigo, você vai descobrir! Olá, meu nome é Ana Júlia, sou graduando do curso de Agronomia e bolsista de Iniciação Científica do Grupo de Pesquisa em Ecologia do Pastejo, orientada pelo professor Paulo Carvalho. O comportamento ingestivo permite entender como a estrutura do pasto afeta o consumo de animais em pastejo. Isso é imprescindível para melhorar as práticas de manejo. Isso é importante, pois as decisões tomadas desde a menor escala que é o bocado vão influenciar ao longo do tempo o consumo de forragem, impactando diretamente o desempenho dos animais em pastejo. A avaliação de consumo de forragem em animais em pastejo, apesar das diferentes metodologias já desenvolvidas, ainda é um desafio, dada a sua complexidade. O princípio básico de qualquer técnica é preservar o comportamento natural dos animais, garantindo que os processos observados sejam a resposta da interação com o meio, sem interferência do observador e do equipamento utilizado. Nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi testar a precisão da técnica de observação direta, que é registrada em tempo real pelo observador, que estimula o bocado feito pelo animal para estimativas de consumo, comparando-a com a técnica clássica de dupla pesagem. Para isso, foram conduzidos dois experimentos de pastejo em distintas condições de pasto. O primeiro foi realizado aqui na Estação Experimental Agronômica da URCS, em pasto de Azevei, sem controle da estrutura do pasto, utilizando oito ovelhas texil. E o segundo experimento foi realizado em pasto de festuca, na Fazenda Experimental de Canguiri, da Universidade Federal do Paraná, sob diferentes condições de estrutura do pasto. Foram utilizados seis ovelhas mestiças das raças White Dorper e Soufolk. Todos os animais foram previamente adaptados aos experimentos e mantidos em áreas semelhantes adjacentes aos piquetes experimentais e ambientados à presença humana. Os intervalos estimados de consumo de forragem por meio de monitoramento contínuo de bocado representam uma acurácia de 0,864 e 0,869, com intervalo de confiança de 95%. As estimativas obtidas pelo método de monitoramento contínuo de bocados foram muito próximas ao método de educa-pesagem. E o maior detalhamento dos tipos de bocados na descrição dos processos de passeio promove menor diferença de média entre os métodos, o que evita superestimativas. Os resultados indicam o potencial desta nova abordagem na determinação do consumo de forragem, com os benefícios de um maior nível de detalhamento sobre os padrões de forrajamento e componentes da dieta. Além disso, a observação direta não é uma prática invasiva, o que permite o comportamento natural dos animais e representa um avanço na busca pelo bem-estar dos animais. Ainda não é uma prática invasiva, mas não é uma prática invasiva,